Se você quer aprender tudo sobre Python, uma das linguagens de programação mais utilizada no mundo, desde o básico até o avançado, eu te convido a assistir um pouco de nossas aulas e venha fazer parte do nosso curso de Python. O que você quer aprender? 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 O que você quer aprender?